Bom, aqui na verdade o objetivo disso aqui é gastar um pouco da energia do pilhote, certo? E aí o que acontece? Evitar fazer isso aqui quando ele tiver com terminado de comer, certo? Mas por exemplo, você quer gastar um pouco da energia do cachorro para que ele fique no computador Aí ele está ali querendo sua atenção, sua atenção, sua atenção Então o que você pode fazer? Você gasta um pouco da energia dele aqui, certo? E depois eu vou lhe falar sobre um brinquedo chamado Pong Então chama-se brinquedos educativos Aí você vai recher esse brinquedo com algo do interesse dele, alguma coisa gostosa Entendeu? Então ele gastou a energia, fez as necessidades e está cansado E aí você põe o brinquedinho lá para ele comer E aí você pode ficar viajando na internet sem os seus pés serem mordidos Está vendo? Então, fazendo sempre isso aqui, com certeza a gente vai ser melhor sucedido aqui no nosso trabalho Você vê os primeiros resultados, quanto tempo normalmente? De insistência esses dois meses? Olha, é muito relativo e às vezes até antes Entendeu? Conta aqui em questão o seguinte Na ausência do avestrador, os donos darem continuidade ao processo Entendeu? Então, por exemplo, o ideal não é a quantidade de tempo que você fica contando Mas a qualidade que você fica Por exemplo, você às vezes passa a identificar o dia todo com o cachorro Mas não interage, não educa, não faz nada Mas às vezes você que anda viajando Quando você chegar, você já vai saber como se relacionar com ele Como gerenciar aquela convivência Aí pronto Então, você já vai saber como se relacionar com o cachorro Então, você já vai saber como se relacionar com o cachorro Então, você já vai saber como se relacionar com o cachorro Então, você já vai saber como se relacionar com o cachorro Então, você já vai saber como se relacionar com o cachorro